Vamos tentar! Vamos lá! Atrás de você! Vamos lá! 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 A aniquilação de kill! Mas não vai! A gente vai! Mas eu sei a verdade. No momento da kill... Eles nunca estão mais vivos. Willow! Ah! Oh! Ah! É! Oh! Ah! Eu não tenho nada de mim, ninguém fez nada, velho. Fica puta esse Genji, velho. Alguém tem que explicar pra esses retardados que o Macaco serve pra matar o Genji, velho. O Macaco é o Genji e a porcaria do Macri. Fica juntando. Fica juntando. Fica juntando. Fica juntando. Fica juntando. mountain props. Mata a Tracy. Mata a Tracy, rapo. Caralho. Puta que pariu. Aba embora! Não, velho, desse jeito não dá, não. все деньги de bar terrorist. Peraí galera, bota 3 rixo aí caralho Peraí galera, bota 3 rixo aí caralho Vai, segura na frente, sai daí Aí é porra, meu Deus do que ele tem Peraí galera Peraí galera Peraí galera